Senhoras e senhores, mais uma vez, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à terceira reunião de avaliação da estratégia do ciclo de planejamento 2020-2023. A RAE faz parte da política de governança organizacional da Anvisa e possui o objetivo de avaliar a execução da estratégia. É o momento em que a auto-administração e gestores compartilham diretrizes, desafios e resultados relacionados à estratégia institucional para que a Anvisa seja bem-sucedida no alcance de sua missão, seus objetivos e visão de futuro. Duas vezes por ano, fazemos esse RAE-X da estratégia como um momento ímpar de comunicação, alinhamento e direcionamento. Aqui, compartilhamos nossas conquistas e buscamos juntos superar desafios que impactam a estratégia organizacional. Esta RAE é especial porque representa uma transição de ciclos de planejamento quadrional. Será a última RAE do ciclo 2020-2023 e aprontará diretrizes para os próximos quatro anos. Dessa forma, gostaria de convidar para acompanhar a mesa de abertura o diretor-presidente, senhor Barra Torres. Acompanhado dos diretores, senhora Meiruzzi, senhor Romsson, senhor Daniel e senhora Danitza. Aplausos. 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 respectivas. Então, agora é mesmo o momento da gente agradecer todo o esforço que foi feito esse ano por todos os servidores, pelos senhores gestores. Sabemos aí todos os desafios que a gente enfrenta, a dificuldade, né? Às vezes, a impressão que a gente tem é de realmente assim, tá fazendo um esforço muito grande para poder, muitas vezes, conseguir um resultado que parece ser tão pequeno, mas não é. Então, eu queria, nesse momento, agradecer mesmo toda essa dedicação da agência, dizer a vocês que esses dois dias, né, de meio, a gente vai passar fazendo um recorrido no que a gente fez, mas com um olho no futuro, mas é muito importante que a gente possa reconhecer o que a gente caminhou para além daquilo que a gente não conseguiu. então, queria deixar aqui o pedido para que a gente, né, nesse momento, também pudesse reconhecer o que a nossa equipe fez e o que a gente conseguiu. Então, agradecer mais uma vez e desejar aí um bom trabalho para vocês. Obrigada. Bom dia a todos. Fico muito, muito feliz aqui de ver mais uma vez essa história do Chico para a gente debater. Chegou dezembro, né? Dezembro é aquela data que a gente sempre espera, espera chegar, muita ansiedade. Natal novo não, nossa raiva. Nossa raiva que a gente tem aqui, a gente com o Tianinho. Acho que falarei repetindo a importância desse evento hoje para casa. eu acho que qual é o grande mérito que a gente tem de sentar aqui com os cinco diretores, os principais gestores da Avisa, que a gente teve quase dois dias inteiros de reunião. É um momento que a gente tem de reflexão. Um momento que a gente tem de parar as atividades, de olhar o que foi feito, olhar os desafios para frente, olhar para o certo, olhar para o novo certo, compartilhar as dúvidas, ouvir as boas práticas das outras áreas, ouvir as diretrizes estratégicas, que alta direção tem de caminhar. Enfim, um pouquinho de tudo isso. Então, eu acredito que é um dos eventos mais importantes que a casa tem. Por isso, vocês estão vendo que é difícil a gente conseguir reunir os cinco diretores, mas a gente fez questão de estar aqui, mas a gente fez questão de acompanhar o evento de forma muito próxima, ter em vista essa importância para casa, por funcionamento das áreas e por toda a Anvisa. Quero também fazer aqui as palavras da Danitza em relação ao agradecimento a todos os servidores por esse ano que passou. Não foi muito fácil, nunca é, não se contem, não se relata o próprio ministério que está fazendo essa mesma fase que no final do ano. A Anvisa, ela tem competências em lugares de extrema sensibilidade, então a gente viu a notícia que saiu mais, saiu por cima, pensamos por cima mais forte do que entramos, conseguimos superar todos os desafios que nos propomos a superar, então fica o agradecimento aqui a todos os servidores desde a ponta até a alta gestão que levaram com muitos erros, com muita eficiência todos esses desafios e esses diversos pianos que muitas vezes nós temos que carregar nas costas. Agradeço especialmente aos gestores da GILI 3, vejo aqui alguns, o Augusto, o Carlos Alexandre, alguns que eu consegui ver rápido, a Stefania que veio do Rio aqui também, que me acolheram muito bem nessa transição de diretoria também e a gente teve uma sinergia muito forte e muito rápida, acho que essa é a ideia. e dizer para vocês que eu tenho certeza que eu falo com todos os diretores que a diretoria colegiada da agência está aqui para apoiar a atividade de todos os servidores. Não nos vejam como antagonistas, não nos vejam como controladores, mas sim como apoiadores e desenvolvedores da atividade da visa que, sem dúvida nenhuma, é uma atividade de excelência reconhecida. Então, que tenhamos uma boa reunião, que tenhamos um bom dia de trabalho, aproveitemos esse momento para fazer essas reflexões e conseguimos e consigamos na sexta-feira ao final da reunião estarmos mais fortes ainda, mais organizados, mais planejados no próximo ano que virá, no próximo período, agora são quatro outros. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, meus colegas, bom dia, diretores, bom dia, diretoras. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez nessa reunião de final de ano, no momento da gente refletir o que fizemos no decorrer desse ano e planejar o que iremos fazer nos próximos anos. Ontem passado, nessa mesma reunião, eu tinha dito que, com experiência minha, na iniciativa privada de uma consultoria, teve um consultor que falou, tinha uma frase que eu nunca esqueci sobre as empresas, que a empresa que não dá lucro, ela envelhece, e se envelhece, morre. E eu trago isso para a iniciativa privada com a possibilidade de vocês no ano passado que a instituição que não dá resultado, ela envelhece. A gente não pode perder essa oportunidade de avaliar os resultados que temos ao decorrer do ano, de se eles foram satisfatórios dentro da nossa capacidade operacional e projetar os resultados da Luísa para os próximos anos. E continua acreditando que tem que ser metas atingíveis, metas plausíveis e simples. Então, na reunião da diretoria colegiada, tinha uma deliberação sobre a agenda regulatória 174. ou seja, a nossa vontade de fazer é muito grande, mas a nossa capacidade é muito menor do que a nossa capacidade. Então, é hora da gente rever como que a gente pode aplicar a capacidade operacional que nós temos naquilo que realmente importa, sem perder de vista as articulações políticas que, para a parte da fala do senhor presidente, para que nós possamos aumentar a nossa capacidade operacional. Então, tem uma expectativa de que aquele trabalho exaustivamente realizado por vocês nos últimos meses, gestores não aguentam nem ouvir a palavra Gustavo mais. Inclusive, Danice informou que colocaram uma regra no SEAP de que se vocês forem programar férias e falar período inviável é porque é o período que o Gustavo está de férias. Então, automaticamente vocês vão tirar férias na sequência para ficar mais tempo sem ver o Gustavo. Então, é isso. Você não está preparado para isso, né? Mas, brincadeiras à parte porque realmente foi um trabalho muito exaustivo, né, Gustavo? Um trabalho que exigiu ausência dos gestores, ausência de vocês no dia a dia para discutir, para discussões acalorosas ou acaloradas, né? Mas, que eu tenho um duplo que nessa reunião de hoje e amanhã vai se reverter em objetivos multiplados para que a gente possa continuar dando resultado à sociedade e à população brasileira. um bom reunião até o seu lugar. Bom, bom dia a todos e todas que estão aqui presentes. Queria também fazer um cumprimento a você que acompanha essa reunião de avaliação estratégica semestral. Cumprimentar os meus pares diretores. Um cumprimento especial ao Gustavo da Plan pela organização e a todos que trabalham e trabalharam para que a gente cumpra as questões mais estratégicas específicas e trazidas pela Anvisa. Eu vou fazer algum recorte aqui especial e queria reiterar que eu reconheço que conseguimos avançar muito em 2023 sobre diversos aspectos em diversas áreas. Sem dúvida isso traduz o nosso compromisso institucional o nosso compromisso com a sociedade e especialmente o nosso compromisso com a saúde pública. Revela e reverbera na ação de cada um dos servidores de cada um dos colaboradores que fazem a Anvisa acontecer e especialmente na pauta da diretoria colegiada como última instância. eu gostaria de fazer um destaque ao trabalho e aos avanços que nós tivemos do ponto de vista regulatório e também de performance lembrando também que a gente agora nós estamos enfrentando e tentando tratar os impactos da pandemia na nossa vida diária de trabalho mas eu queria fazer um reconhecimento à atuação da gerência geral de medicamentos da gerência geral de produtos biológicos terapias avançadas células, tecidos órgãos e por aí vai queria também da nossa gerência geral de alimentos da coordenação de pesquisa clínica que trabalha também em consonância a todas as diretrizes e de certa forma o trabalho dessas áreas também reflete no trabalho das demais áreas mostrando que nós somos um conjunto nós não trabalhamos sozinhos então é só lembrar que a gente precisa sempre estar integrado para que a gente consiga realmente atuar do campo estratégico da nossa instituição esse ano também eu gostaria de mais uma vez agradecer agradecer e salientar a dedicação e os esforços de todos queria lembrar que alguns que já me conhecem de longa data e que trabalham e trabalharam comigo e sabem do meu impulsionar sempre no sentido de que nós podemos fazer diferente o que nós podemos construir juntos e o que a gente pode colocar as questões relacionadas da Anvisa de uma forma que a gente possa impulsionar os fatores da saúde pública os fatores da economia do nosso país e que a gente não perca nesses processos o nosso valor mais caro que eu sempre falo que a gente não pode se afastar realmente dos valores que nos levam especialmente quando a gente está falando dos serviços e dos produtos que nós regulamos quando a gente fala da qualidade da eficiência e especialmente dos resultados que isso acontece na ponta diretamente para a nossa população e eu falo por vezes que isso reflete uma melhoria da economia da empregabilidade e que resulta também nessa engrenagem uma melhoria de país e isso reverbera certamente na saúde de cada um e na autonomia de cada um dos brasileiros eu queria nesse momento também fazer um destaque especial para os gestores da GGMED Nélio de Aquino da GGBIL Fabrício Carneiro queria lembrar que é um servidor da Anvisa que também consta na lista triples que tem todos os predicados para se tornar um diretor da Anvisa e assumir inclusive como diretor substituto e eu agradeço Fabrício pela sua dedicação durante esse ano e todas as suas entregas Patrícia Castilho em seu nome eu queria dizer que eu estou falando dos gestores mas é no nome dos gestores que eu estou falando também de cada um dos servidores dessas áreas os avanços trazidos pela GGBIL nesse ano liderado pela Patrícia Castilho e sua equipe ao Cláudio Osvan muito obrigada Cláudio por todo o seu empenho e sua liderança junto à área de pesquisa clínica é uma área extremamente essencial para o país que por vezes lidera o acesso às maiores inovações que chegam no nosso país e o Brasil hoje nós ocupamos a 17ª posição na área de pesquisa clínica e é uma outra reflexão que esse país ocupa a 13ª posição na área de publicações científicas e a 41ª posição na área de inovação então acho que a gente tem caminho para o Brasil ser mais raro de ocupar melhores posições e por meio do trabalho especialmente das áreas que atua com a inovação e a pesquisa clínica tem um lugar especial nesse tema a gente possa conseguir melhores resultados do ponto de vista da nossa sociedade especialmente da atuação brasileira na área de pesquisa clínica e nesse sentido eu não gostaria de me alongar mais mas queria dizer que a gente não deve abandonar essa forma de trabalhar de pensar no outro de fazer diferente de trabalhar pensando na cadeia produtiva eu me lembro em uma fala de um dos ministros da saúde que ele disse que do ponto de vista da atuação da regulação e da vigilância sanitária que é o nosso papel a gente nunca deve abandonar as estratégias de acesso 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 de uma cadeia resiliente no Brasil e eu não falo só uma cadeia resiliente de produtos que nós regulamos mas inclusive dos serviços que nós regulamos acho que o espírito de hoje é um espírito de comemoração de entregas entregas desculpa mas também é um espírito de olhar para frente e de pensar que esse ano nós fizemos sempre mais com menos e o que a gente pode aprimorar e nesse sentido também fortalecer a imagem institucional do ponto de vista que essa instituição tenha um valor para o país fora do país e que a gente consiga realmente conhecer essa forma de trabalhar e impulsionar o fortalecimento também da nossa capacidade laborativa gente eu acho que já falei demais para essa abertura mas eu gostaria de deixar aqui eu acho que o que eu sempre falo né vamos porque a gente ainda tem muito a fazer muito obrigada a cada um de vocês tem a palavra o diretor presidência roubar torres obrigado hoje quando eu cheguei aqui cumprimentei as pessoas que estavam aí a doutora meia luz chegou eu falei posso tirar uma foto para você eu me pego pensando que as outras agências devem ter inveja da gente danada porque eu quero me dirigir às servidoras da Anvisa sem dúvida alguma são as mais capazes as mais elegantes e as mais bonitas aos servidores bom dia só bom voltando e vejo isso na pessoa de Danitz e de Meluz Danitz eu vi a Meluz primeiro então para tirar foto só com ela eu não tinha te visto ainda mas enfim é uma liga muito grande está aqui e Bem-vindo.